E para você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. Para que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando, a promoção ainda continua. Por apenas R$ 40,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. É verdade, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com Lá você vai falar diretamente comigo e eu vou te passar maiores informações. E o e-mail está na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá então. Vídeo aula de hoje a gente vai falar de um VST que ele faz um panorama em frequência. A gente está acostumado àquele panorama antigo, aquela forma de fazer panorama. Só que esse VST, ele trabalha dentro da imagem do áudio e ele vai só fazer um panorama na determinada frequência que você escolher. Beleza? E eu vou ensinar para vocês aqui como é que ele funciona. É da Nungen, é o Stereoplacer. Então o que acontece? Ele vai fazer essa divisão dentro de uma determinada frequência. Vamos supor, eu quero só fazer um panorama na frequência de 1K. Ele vai fazer o panorama na frequência de 1K. Ah, eu quero fazer um panorama na frequência de 200 Hz. Ele vai fazer na frequência de 200 Hz. E isso você ajuda também a tirar, te ajuda a tirar o mascaramento e você ficar com o áudio mais solto, mais livre e uma mix bem mais nítida. É mais uma ferramenta poderosa que vai com certeza somar nas suas produções. Beleza? Então vamos lá, vamos entender como é que ele funciona. Primeiramente eu tenho aqui um baixo, eu já botei esse áudio em várias videoaulas aí. Um baixo, uma caixa e um bumbo, só como exemplo aqui para a gente entender. Vamos lá, vamos soltar aqui um pouquinho. Você percebe que está todo mundo em mono, né? Você vê pelo LED aqui, quando fica em mono o áudio fica batendo todo junto, tá? Quando está em estéreo, você fica com o áudio balançando. Ah, daí quando tem duas pistas aqui, é estéreo? Não. Quando tem duas pistas pode ser dual mono também, tá? Então existe mono, dual mono e estéreo. Para você entender, estéreo é quando balança, né? Então vamos lá. Eu quero dar uma separada em algumas frequências. Vamos supor um exemplo desse baixo com o bumbo e com a caixa. Vamos lá, primeiro com o bumbo. Eu vou pegar aqui na equalização do bumbo e vou ver aqui que na casa dos 50 Hz, o bumbo, ele está um pouco mais elevado, né? Ele foi aumentado um pouquinho aquela frequência. Então o que eu vou fazer aqui? No baixo, eu vou desmascarar mais essa frequência para o bumbo ficar mais solto, né? Vamos soltar de novo aqui. Você vê que o áudio está bem controlado devido à equalização de cada elemento. Já tem um corte, então esse corte ele já facilita e essa ferramenta vai te ajudar mais ainda a dar nitidez. Vamos lá então. Então eu vou pegar o baixo aqui. Você pode ver aqui que o baixo já tem um corte dele. Então eu vou pegar aqui o Stereo Placer, tá? E a gente vai trabalhar. Vamos supor que eu quero mexer na casa dos 50 Hz, né? Que eu quero deixar o baixo um pouco mais, liberando um pouco mais o bumbo. Vamos botar assim, vou botar na casa dos 50 aqui. Deixa eu botar aqui em 50, pronto. 50 Hz aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Quando eu mexo essa bolinha aqui, para cá ou para cá, eu estou jogando para um canal ou para o outro. Você pode ver aqui que é canal L e canal R. Beleza? Então você vai fazer esse panorama aqui. Entendeu? Tirando, jogando essa frequência mais para um lado ou para o outro, para que o bumbo fique mais solto no meio. Então você vai dar uma cara um pouco mais aberta para o baixo. Vamos lá então. Então eu vou tirar um pouquinho aqui. Vamos supor para o R, tá? Aqui na casa dos 50, eu vou tirar um pouco para o R aqui em 25%. Pronto. Para a gente poder ouvir bem. 26%. Então eu tirei um pouco daquela frequência de 50 para cá. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. É muito imperceptível, mas se você tiver um ouvido treinado, você percebe nitidamente o que eu fiz aqui. Bota o fone, que a melhor coisa é o fone, tá? Para pegar os detalhes. Eu vou tirar, tá? Se liga no bumbo, só no bumbo, no corpo do bumbo, não é no kick não, tá? Se liga só no corpo do bumbo e na textura do grave e do baixo, que você vai ver como é que fica mais solto. Eu vou jogar 100 e depois no meio eu vou acionar. Preste atenção. Percebeu aí? Você viu que o som ficou mais livre, né? Mais solto. Então eu separei no baixo o panorama, tá bom? Da frequência de 50 hertz e mais um pouquinho ali, pegando uma casinha aqui, outra ali. Se você quiser fazer menos, é só você apertar aqui a setinha, alarga ele e diminui, tá? Essa banda. Mas eu deixei do jeito que veio na configuração, eu não vou mexer nessa parte. Mas se você quiser mexer, deixar mais fininho ou mais largo aqui, ó, mais fininho ou mais largo, aí fica a seu critério, tá bom? Então eu vou deixar mais ou menos aqui, quieto aqui. E agora eu vou partir para a caixa. O baixo também tem uma pequena briga ali com a caixa, né? Ó, você vê que 200 hertz. E eu quero liberar um pouco mais essa caixa e também liberar um pouco essa frequência de 200 hertz do baixo. Então vamos lá. Eu vou pegar, vou clicar aqui, vou fazer outra. Vou adicionar outro ponto aqui. Vamos lá. E eu vou chegar aqui em 200. Pronto, 200. Eu posso jogar para o lado do L, para dar uma sensação diferente, tá? Ou eu posso jogar para o R. Mas eu vou jogar para o L, para a gente poder fazer diferente aqui, tá? Vou fazer um pouquinho diferente. 26 também, a mesma coisa. Espera aí. Porque o mouse tem que ser delicado. 26. Vamos ver agora. Vamos escutar. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Você vê que o corpo, o corpo da caixa, a parte grave da caixa, ela ficou mais nítida, né? E isso, para você fazer isso, a primeira coisa que eu te recomendo é estudar campo de equalização. É você dominar o equalizador. Quando você domina o equalizador, você sabe provavelmente 90% de onde estão as frequências conflitantes. Com o tempo trabalhando, você vai sacando o que está sempre por ali, está sempre por ali. E você vai entendendo o que é a melhor frequência da caixa, o que é a melhor frequência do boom, o que é a melhor frequência do baixo. Aqui, na verdade, é a cozinha, né? Então, a cozinha, geralmente, se a gente não trabalhá-la direito, ela fica embolada. E ela embola o áudio. A parte que embola mais o áudio é a cozinha, tá? Que a gente chama de cozinha, né? Que é a galera que fica lá atrás segurando o peso do som. Então, é uma ferramenta essencial também, tá? Que você pode estar adquirindo. Tem outras funcionalidades aqui embaixo, mas eu não vou passar sobre elas. Eu vim explicar só o básico. Você adquirindo, você vai mexer com calma, entendeu? E você vai analisar e fazer do teu jeito, né? Porque a videoaula no circuitativo é para dar o pontapé inicial e ensinar o macete. Você aprendeu o macete, depois você cria. É assim que funciona aqui, para você que está chegando agora. Você pode ver que todos os vídeos vão te ensinar a macete e vai te dar o pontapé inicial. E aí, o restante, quem percorre o caminho é você. Beleza? Então, essa foi mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Eu sou o André PJ, produtor musical. Estou sempre aqui levando informações preciosas, tá? Beleza? Um abração. Até a próxima. Fui. Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.